A morte rápida e estranha de Célia Nogueira da Silva, de 38 anos, ainda intriga a família. Ninguém sabe a causa ainda, nós estamos esperando para ver. A família toda está ansiosa, está aguardando, e espera agora a saída mesmo do resultado do exame, que eles falaram no ML que demora por volta dos 60 dias, para poder estar concretizando. Antes disso a gente fica de mãos atadas. Célia morava em Itatiaio Sul e há seis meses trabalhava como técnica de enfermagem no pronto-socorro de Itaúna. De acordo com a gerente de saúde, no dia 13 de setembro, a servidora contratada perfurou o dedo com uma agulha durante o atendimento a um paciente que deu entrada à unidade com febre, vômito e diarreia. Ele teve uma crise convulsiva durante o atendimento e uma funcionária que estava atendendo, houve um acidente com pérfuro cortante, ela furou o dedo. A técnica de enfermagem passou pelos procedimentos obrigatórios e fez exames. Houve uma investigação epidemiológica, foram feitos os exames necessários, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, foram feitos os exames de hepatite B, C e HIV, que deram negativos, assim como os exames do paciente também deram negativo, e essa funcionária depois foi liberada para o trabalho. O paciente, de 31 anos, atendido por Célia, era servente de pedreiro e, de acordo com a prefeitura, morreu no mesmo dia em que deu entrada no pronto-socorro. Amostras coletadas no paciente estão em análise. Quatro dias depois de ser atingida pela agulha, Célia também começou a passar mal. Ela estava no hospital, aí ela começou a dar febre. Aí, ela foi medicada lá, ela veio embora, aí na segunda-feira cedo, ela foi trabalhar no PSF, aqui em Tatião Sul, aí ela continuou passando mal, febre, dor no corpo, aí ela foi, o médico do PSF atendeu ela, passou alguns medicamentos, com suspeita que ela estava com dengue. No dia 22, Célia piorou e foi transferida para o pronto-socorro de Itaúna. Oito horas da manhã, o horário dela tomar o antibiótico, eles não deram. Ela foi dar o antibiótico, era três horas da tarde. Por ela ser uma profissional da área, ela entendia, ela pediu para ser entubada e sedada, eles não quisessem sedar a ela. Ela tinha que ser entubada cinco horas da tarde, que o médico mesmo falou, ela não foi. Segundo a gerente de saúde, tudo foi feito dentro das normas e a prefeitura chegou a coletar novas amostras para exames. Já foi encaminhado para a FUNED e, contudo, a investigação ainda está em andamento e assim que os resultados saírem, nós vamos divulgar o resultado. Segundo a família, antes do acidente, Célia estava bem de saúde e não tinha se queixado de nenhum sintoma. Antes dela levar a picada no dedo, ela não tinha se queixado de nenhum problema de saúde. Igual, estava uma pessoa muito feliz, era uma pessoa que gostava de sair, de divertir, de ir passear com os filhos dela. O que deixa triste é isso, porque a família, do nada, se amanhece, vamos dizer, com ela boa e já praticamente, com esse sonho, a gente anoitece com ela no caixão.